O filho do radialista Valério Luiz foi o primeiro a chegar para o segundo dia de julgamento. Ele falou sobre os interrogatórios das testemunhas de acusação que já aconteceram. O primeiro dia foi de bom tamanho. Todas as testemunhas de acusação, testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foram ouvidas. Uma das testemunhas, o doutor Elton Carvalho, que foi o responsável pelas investigações, para mostrar para os jurados todas as provas técnicas, mostrar quem estava na porta da rádio ali esperando meu pai sair, era o Urbano de Carvalho Malta, que era o funcionário do Maurício Sampaio. Mostrar que tanto a execução dos disparos quanto a articulação também foi feita por dois policiais militares que eram seguranças dele. Foram ouvidos também jornalistas que trabalhavam com meu pai na época para mostrar qual que era a animosidade entre o Sampaio e o meu pai. Nas retaliações que ele sofreu em virtude dos seus comentários jornalísticos. Valério, que atua como assistente de acusação, acredita que o julgamento deve se estender até quinta-feira. Nesta terça, o júri popular também deve ouvir as testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus deve começar. É depois disso que defesa e acusação apresentam seus argumentos. Em seguida, os jurados saem e tomam a decisão. A primeira testemunha a prestar depoimento hoje foi o apresentador Joel da Atena. Na época do crime, Ademar Figueiredo trabalhava como segurança do jornalista. Ele disse que no dia em que Valério foi morto, Ademar, principal suspeito de atirar contra Valério, estava na casa dele e que em seguida os dois saíram juntos. Ricardo Naves representa Maurício Sampaio, Ademar, Urbano e Djalma. Ele voltou a criticar a fala do delegado Wellington Carvalho, que esteve à frente do caso na época e disse no interrogatório que a polícia trabalhou com outras linhas de investigação sobre a morte de Valério. Nós temos 20 volumes só no processo físico em que não tem uma ordem de missão policial no sentido de que ele tenha investigado qualquer outra linha de evidência. O advogado ainda lembrou que quatro meses depois da morte de Valério, o clube do pai dele, Mané de Oliveira, foi alvo de tiros. Mané também foi assaltado dias antes e alegou que os fatos teriam ligação com os criminosos que mataram Valério. O que a defesa está colocando e questionou o delegado, a inteligência da polícia civil estava à frente dessas investigações, era exatamente isso. Ontem, talvez ele tenha assistido alguma entrevista, ontem ele veio com essa história de que investigou. Não investigou, ninguém localiza isso nos dados. Não tem, repito, uma ordem de missão policial nesse sentido. Obrigado. Obrigado.